Ei, você, você que tá se planejando aí pra vender na internet em 2022 e você que quer vender mais também pela internet no próximo ano, fica comigo até o final desse vídeo pra você conhecer as 6 grandes tendências do e-commerce para o próximo ano. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do E-Commerce na Prática. Aqui quem fala é a Babi Tonhela, sou Senior Manager da maior escola de e-commerce do Brasil e também consultora de e-commerce. Eu quero convidá-los aqui pra emergir nessas 6 tendências, porque se você quer ter sucesso no seu negócio, pelo menos 10% do seu dia tem que ser voltado para inovação e estudo de mercado. Então, se você já conhece as tendências, você já fica preparado aí pra poder se dedicar pelo menos um tempinho pra preparar a sua empresa, seja ela nova, seja ela que já esteja rodando aí para poder vender mais no próximo ano. A grande primeira tendência do e-commerce mapeada aqui pelo e-commerce na prática é a tendência de diminuição de barreiras entre países para que a gente possa importar e exportar de forma mais tranquila e menos burocrática. Bom, isso aí já é lá fora, já é super tranquilo de fazer, mas aqui no Brasil a gente tem regras e políticas muito rígidas para importação e exportação desses produtos. Já em 2022 a gente está vendo uma diminuição dessas barreiras, não no âmbito político, mas podemos esperar que tenha algo relacionado a isso, mas principalmente na movimentação, sabe? Nessa quebra de barreiras aí, a gente já está enxergando isso pelo fato da globalização mesmo das marcas que hoje surgem no próprio Instagram, no TikTok, já terem aí amplitude global. Então essa é uma tendência que super vale a pena você ficar de olho, porque de fato vai ficar mais fácil importar e exportar. No ano de 2020 e 2021, diversas empresas asiáticas compraram os nossos portos aqui no Brasil, o que fez uma grande movimentação do mercado, principalmente por importações. Então o brasileiro hoje que compra em algum marketplace asiático, como o AliExpress, por exemplo, recebe em até 12 dias a encomenda em casa, principalmente nos grandes centros. Então isso é uma revolução, né? Algo inédito, porque geralmente levava 3, 6 meses para a gente receber algo. Então esse é o tipo de mudança de mercado que a gente está vendo e que pode facilitar muito as nossas compras de importação e também a nossa exportação. Exportação Latam, toda a América Latina pode receber os nossos produtos, e exportação para a Europa e outros continentes também vai ficar mais facilitada. Se prepare para exportar os seus produtos e se prepare também para importar com mais tranquilidade. A segunda grande tendência para o e-commerce em 2022 são Guide Shops. Guide Shops já existem, tá galera? Eu sei disso. Porém, o que a gente vai ver agora é uma grande popularização e adoção de grandes marcas para Guide Shops, que era algo que estava todo mundo olhando e tentando entender ali se dava certo ou se não dava certo e tal, mas de fato já foi um modelo validado, principalmente impulsionado por uma empresa que eu sou apaixonada, que é a Amaro. A Amaro criou seus Guide Shops há muitos anos e inclusive tem um vídeo aqui no canal onde o meu chefinho, o Bruno, foi lá dentro de uma Guide Shop conversar com a galera de marketing para entender como é que funcionava direitinho. É muito legal esse vídeo, recomendo que assistam. Tá aqui no card, mas só vai depois do meu, viu? E o que que são Guide Shops? Guide Shops são lojas físicas, só que de pequeno porte, onde você pode ali expor os seus produtos como um showroom, mas também proporcionar uma experiência única para o seu cliente. E essa vem de uma grande tendência, né? A popularização dos Guide Shops vem de uma grande tendência que a gente já falava nos anos anteriores aqui, que é a de omnicanalidade. E o que que quer dizer isso? É que a venda digital, a venda física é tudo a mesma coisa, fica tudo meio embolado ali. Então, é tudo omnicanal, é tudo omnicanal. E essa é uma grande tendência, principalmente, que vem impulsionado ali os Guide Shops. Para você fazer um Guide Shop para a tua marca é cria um espaço físico onde você receba a sua persona ali, principalmente, onde tem um local movimentado, principalmente, das pessoas que você quer vender e cria uma experiência única para ela, mostre os seus produtos, mas também conceda ali uma experiência bacana. Outra empresa que montou um Guide Shop super massa, assim, achei nota 10, foi a West Wing. A West Wing é um antigo clube de compras, ainda é clube de compras, mas hoje ela tem e-commerce próprio, marca própria, linha de casa, decoração própria. Então, a gente que acompanha essa marca há muito tempo, como eu, assim, ficava olhando aqueles produtos da linha própria deles, por exemplo, mas nunca tinha tocado, nunca tinha visto em nenhum lugar, a não ser naquele momento que você compra e recebe o produto em casa. Então, eles abriram Guide Shops também, em São Paulo e Rio de Janeiro, provavelmente vão expandir pelo Brasil, porque a loja é maravilhosa de linda e consegue te proporcionar a experienciar os produtos dele. Então, tem um sofá específico, tem aquele móvel específico, aquela decoração específica, para você experimentar, mas a venda não é feita ali. Você tem que comprar online para receber em casa da mesma forma que funciona o Guide Shop da Amaro, onde você experimenta a roupa, onde você avalia o tecido, o caimento daquilo, mas não pode sair com a sacolinha dali. Você vai fazer o pedido no computador da loja ou no seu smartphone e vai receber em casa, às vezes do mesmo dia ou até 48 horas, dependendo da sua região. Esse é o futuro. E por falar aqui em entrega, semi-day delivery e tudo mais, essa é outra grande tendência do e-commerce, que é a velocidade de logística, a velocidade de entrega. Acho que está todo mundo percebendo que esse é um movimento muito forte, principalmente dos grandes players. Mercado Livre, Americanas, Magalu, todo mundo investindo pesado em logística para que a gente possa ter a melhor experiência. E quando a gente fala em e-commerce, a gente sempre estuda o mercado chinês. Lá, um grande decisor de vendas, o que faz ali derrubar todas as barreiras daquela decisão de compra, é justamente a facilidade logística que existe lá. Lá, é tudo muito rápido, é tudo meio que mágico, assim. Você compra, você recebe. Você compra, você recebe. E o que a gente está vendo aqui no Brasil é que a gente vai seguir nessa mesma linha. A gente falou ano passado sobre semi-day delivery, que é entrega no mesmo dia. Só que agora, em 2022, a gente já vai falar sobre semi-hour delivery. Ou seja, sua entrega feita em pouquíssimas horas ou na mesma hora. Então, isso é bem importante da gente analisar e conhecer para que a gente possa aproveitar o melhor da logística do nosso negócio para poder vender mais. E para engatar ainda mais nesse assunto, uma outra grande tendência relacionada a delivery e semi-hour de entrega e tudo mais, rapidez, a velocidade, é o uso dos super apps. O que é super apps, afinal de contas, né? A maior parte do nosso tempo e a maior parte das vendas do e-commerce vem através do mobile. No entanto, uma grande tendência mapeada nos anos anteriores era que a gente se tornaria mobile first. E essa tendência foi concretizada. Hoje, mais de 50% das transações monetárias online são feitas através do celular. Então, a gente pode também colocar aqui o uso dos super apps como uma grande tendência para 2022. Super apps são aplicativos que juntam diversos serviços e funcionalidades dentro do mesmo app. Um grande exemplo, e uma empresa que eu gosto muito, é a Rappi. A Rappi é um super aplicativo, né? Onde você consegue comprar qualquer coisa ali, consegue utilizar até serviços mesmo dentro daquele aplicativo. E fica muito fácil para você que é pequena e média, para você que está começando agora ou para você que quer alavancar suas vendas também ali e ter uma logística eficiente, semi-hour delivery, é utilizar o Super App. Então, você pode se cadastrar num aplicativo como o Rappi ou aplicativos parecidos com o Rappi, para que você possa utilizar todas as ferramentas, tanto tecnológicas, tanto todos os recursos dele, quanto aproveitar aquele tráfego de clientes que aquele aplicativo já tem, quanto para utilizar a logística, os serviços que aquele aplicativo proporciona. Para você alavancar suas vendas regionalmente, pô, entra num super app. Faz super sentido. A próxima tendência, eu não quero chover no moiado, viu? Não quero ficar chovendo moiado, mas eu já falei delas nos anos anteriores, mas eu preciso reforçar com vocês aqui agora, porque a gente está tendo uma revolução dessa tendência, tá? É a tendência do live commerce. Acho que desde 2019 eu já venho falando que isso é tendência, que não sei o quê. E, de fato, é tendência e é realidade. A gente vivencia as live commerce, a gente está vendo. E no ano de 2021, a gente teve uma grande profissionalização dos live commerces e grandes players do mercado investindo nos live commerce. Então, a gente tem live commerce direto dentro do aplicativo da Americanas, tem live commerce direto, agora super profissional também, no aplicativo do Mercado Livre. Na Black Friday, vimos grandes shows e lives de entretenimento enormes de todos os grandes players. E por que você, que é pequena e média, ainda não está fazendo live commerce? Hum? Hum? Se você acompanha a gente aqui do I Começar Pra Justiça, você sabe que direta e reta aqui a gente faz live commerce para poder vender os nossos treinamentos, cursos e formações. Então, querido, você precisa também investir nisso. Está todo mundo indo e chegou a sua hora. Numa live, você consegue interagir com o seu público, responder as dúvidas, mostrar os seus produtos, fazer uma grande oferta, fazer uma grande condição de compra diferenciada, lançar produtos novos. Enfim, é uma possibilidade de você criar ali um balcão de vendas para o teu negócio. Se você não sabe como fazer um live commerce, já deixo a dica aqui para você. Lá no nosso Emperor Prime, tem uma super masterclass com a Jana Moraes, explicando como que ela faz as live commerce dela. Ela tem anos e anos e anos aí, trabalhando por grandes empresas, fazendo lives de vendas. E você pode aprender tudo do jeitinho que a Jana faz e vende ali milhões e milhões de reais para o teu negócio também. E aproveitando que a gente está falando aqui de interação, de interação numa live e tal, tudo bem? Agora, a gente vai falar de interação mesmo, que vai poder revolucionar o modo como a gente utiliza a internet, como se interage ali com as pessoas e também como que a gente vende, que é realidade virtual, realidade aumentada, 3D e metaverso. Pois é, parece tudo muito distópico, mas gente, para de falar isso. Não é distópico, não. A gente vivencia isso o tempo todo. Os nossos filtros do Instagram são tudo ali realidade virtual, tá? Essa parede aqui, por exemplo, eu pintei de azul, super azul, de acordo com o teste que eu fiz através do smartphone com a realidade da coral. Essa estante eu comprei e soube que ela caberia aqui na Tokstok, porque eu fiz o 3D do aplicativo da Tokstok. Então, gente, já é realidade. Eu sei que é um pouco complexo da gente que é pequena e médica pensando nessas coisas, mas e metaverso? Metaverso provavelmente vai ser lançado em 2022. E você está preparado para isso? Você vai deixar o bônus passar? Não vai chegar primeiro? Eu acho que é super importante a gente pensar, tirar esses momentos para pensar em como que a gente pode fazer com que os nossos clientes estejam mais imersos na nossa solução, mais imersos no nosso universo de marca e nos nossos produtos, para que a gente possa aproveitar a oportunidade. Eu acredito muito que nos próximos anos a gente não consiga vender do jeito que a gente vende hoje, justamente porque a gente está vivendo uma transição muito forte aqui de como a gente se relaciona. Uma coisa muito interessante que eu estava estudando sobre metaverso é que hoje, por exemplo, é um paralelo com as redes sociais. A gente posta alguma coisa, a gente posta no nosso Instagram da marca e é nós para milhares de pessoas, para 100 pessoas, para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas. E poucas interagem. Já no metaverso vai ser bem diferente. Eu posso ser 10 babis e dar aula para 100 pessoas. Cada babi pode dar aula para 100 pessoas, simultaneamente. Então, é o momento da gente poder interagir um a um e é o momento que pode reforçar muito o nosso poder de venda, de barganha e, principalmente, imergir aquele consumidor no universo que a gente cria. Eu falei mais sobre metaverso, sobre esse grande lançamento aí que pode acontecer no ano de 2022. Eu acredito que pode acontecer muito breve, porque os investidores estão muito felizes com isso daí. Eu também estou muito empolgada, estou doida para participar e criar um e-commerce na prática lá dentro do metaverso. Já falei com a galera aqui do INP para a gente já poder pensar em como vai ser a nossa escola lá dentro. Espero que você esteja empolgado para estudar também no metaverso. Não é só se divertir, viu? Na live de lançamento do metaverso, grande parte e maior minutagem da live foi direcionada ao commerce, que é o modo de como as pessoas podem vender lá dentro e é bem interessante. Se você quiser saber mais, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre o Zicoverse e você pode acompanhar aqui sobre o metaverso para que você possa se preparar melhor para esse universo. Mas não deixa de lado aqui a importância dos 3Ds, do uso da realidade virtual, do uso de filtros do Instagram e principalmente de socializar nas redes sociais. Espero que tenha gostado de todas as tendências do e-commerce para 2022. Comenta aqui embaixo qual foi a tendência mais relevante para você e qual que faz mais sentido de você investir seu tempo e seu din-din nela para que possa funcionar. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações do sininho e afinal de contas a gente está aqui todos os dias falando sobre empreendedorismo, e-commerce e tudo mais. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!